E esse motor que é responsável, o principal responsável pela formação dessa molécula, que é esse ATP aí. E quando eu tenho esse motor altamente funcionante, eu pego uma molécula lá, que eu queimei a gordura. Então eu peguei um ATP, transformei em ADP, adenosina monofosfato, duas moléculas lá. E eu junto essas duas moléculas e formo um novo ATP, o nome bioquímico disso é ressíntese de ATP. E eu formo uma nova molécula de ATP que vou usar em outra reação no meu organismo, para me dar energia, para me fazer qualquer coisa. Por isso que a fibromialgia tem um cansaço muito grande, porque eu tenho um mau funcionamento do motor da célula, e eu não consigo refazer, ou fazer a ressíntese do ATP, e automaticamente eu não formo uma molécula de AMP. Vocês entenderam? Mas eu tenho uma molécula de ADP, adenosina difosfato, com outra difosfato. Eu jogo um fosfato para cá, eu formo uma adenosina trifosfato, e formo uma adenosina monofosfato. E essa adenosina monofosfato que vai no meu cérebro e me dá sono. Então o start do sono vem dos exercícios. Vem da metabolização de todas as minhas moléculas aí no meu corpo, transformando, movimentando essa energia aí, refazendo, formando essa adenosina monofosfato, que vai lá no meu cérebro e me dá esse sono. Música 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 Música